o alô pessoal muito boa noite a todos vocês mais um videozinho aqui para o canal e esse vídeo é sobre o mate legal no gabito em glunde tá ok então se você entrar no que pede aí bater aí mate legal você vai ver na abertura italiana tá um cavalo o bispo e c4 mas existem outros outras aberturas e é o que a gente vai ver agora com o gambito em glunde eu já fiz outros vídeos também com o cara o can com defesa ouroites e agora com o gambito em glunde quem não conhece o gambito em glunde é isso aqui é d4 é 5 então houve a sequência agora de tomar é e agora eu ofereço mais um pinhau que de f6 ele resolve não capturar joga em f3 o cavalo eu jogo o cavalo em c6 ele captura dessa vez eu capturo de volta com o cavalo em f6 bispo entra em g5 bispo das plantas e o meu bispo agora entra em c5 tá o cavalo dele entra em c3 é mais uma jogada ensaiada que eu já conhecia e ele certamente não conhecia eu faço rock já esperando que ele faça o o cavalo aqui para botar pressão nesse meu cavalo tá e aí ao invés de eu fugir com com bispo então recuar o bispo pra pra e7 que que eu faço de interessante eu captura o cavalo dele e aí ele pensa poxa ele não viu a a dama é mas eu vi sim ele cata a dama em d8 e eu venho com o bispo em f2 o interessante é que essa casa aqui de d2 está fechada pelo cavalo e ele não pode capturar o bispo por causa do cavalo tá ok eu vou ver se eu ponho na descrição aí dessa partida outras partidas também com essa mesma esse mesmo golpe né tá existem outros outros outras partidas interessantes que é do pato no tucupi que é um jogador que jogou contra o aquiles foi até saiu até no canal do rafael tchess o rafael brasil rafael do chave de brasil rafael leite também fez um vídeo interessante um jogador estrangeiro também fez uma partida interessante que não é a o check match não vem de cara mas vem com longo prazo tá então tá aí então o mate no estilo mate lego se você gostou deixa o teu polegar aí e deixe o teu comentário forte abraço e até a próxima